Boa tarde meus amigos e seguidores do canal. Agora estamos no ar. I am the sentence repeater, Daniel from Brazil. Hoje eu quero lhe apresentar um vocabulário referente a instrumentos musicais. Esse foi devido a um pedido de um seguidor do canal cujo nome é Eduardo. Eduardo essa é para você em instrumentos musicais. Eu vou lhe apresentar alguns diferentes tipos de instrumentos musicais que temos em inglês. Os nomes são bem diferentes porém o vocabulário ele é muito extenso e muito importante para aquelas pessoas que estão no ramo musical. Então desfrutem mas antes de começarmos não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário na seção comentários, de compartilhar este vídeo com pessoas que você deseja que aprendam inglês, inclusive com aquelas pessoas que não tem a condição de pagar um professor particular e você quer ajudar essas pessoas. Então ajude por favor a expandir o canal e vamos seguir com a aula e lembrar repetição musical instrumentos musical instrumentos 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 musicais instrumentos musicais Mozart vou falar um pouquinho sobre Mozart tá pessoal porque ele foi considerado um gênio para a música então é importante saber um pouco da história dele aqui não é objetivo mas ele foi austríaco tá ele nasceu na Áustria e desde pequeno ele mostrou uma genialidade incrível para a música tá e ele é considerado aí um dos compositores mais importantes da história da música clássica Mozart harmonica 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 liar 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 saxophone saxophone xylophone xylophone organ 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 cymbal 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 bass drum bass drum bass drum celesta celesta keyboard Keyboard, keyboard. Acórdion, acórdion. Bass guitar, bass guitar. Piano, piano. Flute, flute. Harpsichord, harpsichord. Drums, drums. Trumpet, trumpet. Violin, violin. Guitar, guitar. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vocabulário interessante, com nomes de instrumentos musicais diferentes. Eu tenho abordado assuntos diferentes nas minhas aulas, para que você possa aprender nomes de objetos e de áreas diferentes, para que seu vocabulário fique mais robusto, ele fique maior, você tenha mais palavras inseridas na sua cabeça e você possa falar com mais fluência o idioma inglês. Eu acredito que isso realmente ajude, tá pessoal? Na próxima aula, a pedido de um aluno, eu abordarei o tema figuras geométricas. É muito importante. Um garotinho de 10 anos me pediu e eu acho importante que isso seja mostrado também no nosso canal. Se você tem sugestões e quer que eu faça um vídeo sobre palavras que você deseja saber, por favor, faça seus comentários no canal, que eu vou alegremente ir atrás desse vocabulário e apresentar isso para todos. Obrigado muito, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar para que nós possamos obter novos seguidores e fazer com que esse canal atinja mais pessoas necessitadas do inglês. Obrigado muito, até a próxima aula. Repetição!